Qual que foi o lance aí que vocês pegaram o patrocínio de... Dá pra falar aí, de boa? Cara, acho que pra mim dá, eu acho. Não foda-se. É bom, o que aconteceu é que... A gente tava fazendo o patrocínio da Esmirna... E... A Conar entrou com um processo... Alguém denunciou pra Conar. É, alguém denunciou pra Conar, que é um órgão... É... De autorregulamentação, de... De propaganda, tá ligado? E a princípio... Eu descobri depois, que não pode fazer propaganda de produtos de tabaco. Tá ligado? E aí, os caras processaram a gente. Não, não pode... Acho que não pode enquanto fuma, talvez. Não sei. Eu não sei. Não, acho que não... Não pode? Pode. Porque tem propaganda de tabaco... Não tem propaganda de cigarro na TV mais. Não tem? Entendi. Então não pode. Então aí, os caras processaram a gente... A gente teve que se defender e parar imediatamente com... A gente já tinha parado. Quando a gente se ligou que... Poderia dar um problema. Que era ilegal e que ia dar merda, a gente já falou com os caras... Não dá mais pra fazer e tal. E é engraçado que foi depois... Logo depois disso aí, a gente recebeu lá a denúncia. Ou, na verdade, o... Eu vou dar, vou procurar, sabe disso aí. É. É, mas eu acho que o... O Arguile, se você não estiver vendendo o bagulho com tabaco, aí é outra vibe. Você não pode revender o bagulho com tabaco. Eu não mancho, eu não mancho. É, é. Pô, é legal consultar, ver se... Mas deu problema pra gente. Mas a gente contratou um advogado e ele defendeu a gente e ficou só como um aviso. Eles não realmente multaram a gente. Porque eles podem multar. Mas o cu trancou, porque veio lá a possibilidade de ser uma multa milionária, né, cara? É, porque já rolou algumas. Mas foi com TV e tal, outro esquema. Acho que com internet eles não fariam desse sentido. Não faz sentido. Três bosta. É, vai multar os caras em milhões, o cara nem ganha, ninguém ganha em milhões. Tá ligado? Bom.